Eu tô perdendo o chão, não acredito no que estou vendo Minha boca secou, coração tá ao ponto de parar Tá fazendo uma semana, duas horas e quinze minutos Que você me pediu um tempo, amor, só pra pensar Eu deveria ter avisado que eu estava indo E na surpresa fui surpreendido Até pensei que era um amigo seu Mas fui perdendo a esperança ao ver se aproximando O seu gosto acariciando Fechei os olhos pra não ver o beijo Ele não é o cara certo Pra te assumir e ficar do seu lado A gente tem uma história juntos Tô te ligando de dentro do carro Despede dele e eu esqueço isso Tudo que eu acabei de ver Mas se desligar o telefone Nunca mais vou procurar você Eu deveria ter avisado que eu estava indo E na surpresa fui surpreendido Até pensei que era um amigo seu Até pensei que era um amigo seu Tô te ligando de dentro do carro Despede dele e eu esqueço isso Tudo que eu acabei de ver Mas se desligar o telefone Mas se desligar o telefone Nunca mais vou procurar você Ele não é o cara certo A gente tem um amigo seu A gente tem uma história juntos Tô te ligando de dentro do carro Mas se desligar o telefone Nunca mais vou procurar você Nunca mais vou procurar você Nunca mais vou procurar você Aí é problema, viu?